Assim que a nossa reitora, a professora doutora Célia, assumiu a reitoria, nessa nova etapa, foi criada essa assessoria de desporto, para dar uma assistência maior para os acadêmicos na área do desporto dentro da UFMS. Então, nós somos encarregados de proporcionar, através de projetos, os eventos que desenvolvemos durante um ano. Uma série de eventos são desenvolvidos, torneios de futebol de salão, de campo, de vôlei, não só aqui, mas como nos campos do interior do estado. E agora estamos prestes a realizar o sexto juiz, que é os Jogos Universitários Intercampos, realizado pela assessoria de desportos, que é aqui da Preai, que é coordenada pelo Fábio Brits. Esse é um caminho das universidades? Proporcionar desporto para os acadêmicos, Fernando? Sim, com certeza. Eu acho que o acadêmico vem para cá, muitos deles passam o dia todo aqui estudando, e tem que ter esse momento de lazer, e nada melhor que através do esporte. É a confortabilização, é o intercâmbio até de amizade, de informações. É o esporte que agrega as pessoas e entrelaçam as amizades.